O que que é isso da Global Cards na Global Cards você vai encontrar o seu investimento jogador jogos com preço que ele fala mastigando o prato melhor preço no prato na boca agora a gente sempre gosta de trazer para vocês as notícias mais importantes e relevantes do mundo dos games sejam vazamentos análises de jogos lançamentos debates sobre notícias importantes e críticas o que quer que seja que tá aí relevante a gente sempre quer trazer para vocês porém não é só de notícia relevante que a gente gosta de debater aqui na central não de vez em quando a gente também gosta de vir aqui e trazer para vocês uns temas absurdos uns temas malucos uns temas em que você lê o que aconteceu e fala não é possível que isso acolou de fato nós aqui deve ser uma esquete do Hermes e Renato porque não é possível que alguém um ser humano faria uma coisa dessas a gente já trouxe vários vídeos falando sobre situações absurdas antes neste canal e esse daqui será um outro exemplo desses é uma situação tão absurda e tão maluca que só mesmo aqui na nossa pátria amada bostil uma coisa dessa que poderia rolar veja bem meus amigos a história louca é a seguinte o filho de Maurício de Souza mas o cartunista lá da turma da Mônica né filho dele comprou uma placa de vídeo de 15 mil reais na Amazon o que que ele recebeu um pote de mijo só isso já é um absurdo mas saca só o moleque foi lá abriu o BO processou a Amazon e saca só depois de três recursos ele perdeu três processos cara é só do bostil que você vê uma coisa dessas galera quem fala com vocês olhando assim tal e ai cara não eu quero ver esses dois por favor esses caras não dá para tancar mano ah aqui o tubo desgranido mano já tá carregado o vídeo aqui aí não vai olha só que bosta dessas galera quem fala com vocês olhando central e agora a gente quer debater com travando o que 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 tá travando meu deus parou aí de travando com vocês sobre esse caso aqui que é um dos casos mais absurdos que eu já vi no mundo dos games nos últimos anos cara é realmente sensacional e a gente vai explicar todos os absurdos que rolaram antes a gente entrar em detalhes eu convido você que tá a gente a se inscrever aqui na central não tem como isso aqui é esse que é a tiverem Renato na vida real eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games a gente possa dois vídeos por dia um ao meio-dia outra sete da noite então clique no sininho para não perder nada e se você quiser comprar mais o nosso trabalho se inscreva nos nossos canais pessoais canal do Lion canal do White os links estão na descrição do vídeo eu queria começar dizendo que eu tenho muito medo disso tá você vai lá compra um produto caro como uma placa de vídeo de 15 mil lá no mercado livre da vida e vem um tijolo vem uma pedra né já aconteceu várias vezes isso com uma galera então mano sério mas pote de areia mijada essa nova pra mim tá essa nova pra galera tá se superando nas fraudes né não a galera no postil sempre é inovador em questão de fraude né e agora aconteceu com uma pessoa aí famosa até que né essas pessoas pra perder dinheiro assim tem que ter feito cagada cara ele aconteceu em 2020 porque é tão fácil cara devolver um produto se ele chega errado então sei o cara simples assim mano sempre devolvi um produto quando chegou errado e não tem como os caras ser tão longo tem que fazer alguma cagada cara e tem que ter feito alguma cagada bizarra porque não tem como cara e dois em júri de 2022 para ser mais exato mas agora saiu né o resultado aqui no processo é por isso que a gente tá trazendo esse tema para vocês porque é a primeira vez não tem nada eu sei que é golpe mas mesmo assim é só devolver 2022 o Maurício filho do Maurício de Souza o Maurício não o joio uma de e-force rt-x 3090 ti por 14 mil ele filmou abrindo ó o cara filmou abrindo mano mas por que que ele filmou abrindo né para começo de conversa por que que um cara rico famoso abriu mostrou ele abrindo ele já tava desconfiado ou ele pagou barato demais sei não cara para comprovar mas por que mas pode confiança e não todo site que compra tem proteção aí tem eu não acredito e não mas eu digo o cara tem grana entendeu o cara tem dinheiro ele tipo assim nós nós sim né o brombate nós é um pobretão tem que filmar se compra um pirulito tem que filmar para ver se você chegou pirulito né e tá me parecendo tá aqui tu tá me parece eu não sei não cara mas eu sei lá não sei tem coisa errada aí uma grana considerável por que que ele perdeu o processo e é tem um pós-venda sensacional exatamente por que que ele perdeu o processo aí tem coisa mal contado nem tudo é o que a gente pensa cara e nem tudo é o que parece vem viu nem tudo que reluz é ouro aprendam isso a entrega foi feita no dia nem tudo que reluz é ouro ele não sendo um pouco bobo tratando de encomendas caras internet ele decidiu que gravar a abertura do pacote é uma tática bem comum aqui no bostinho infelizmente aquela coisa tem coisa errada aí nada de você grava vídeo você abrindo pacote ou ele fez isso tudo para criar essa matéria e gerar toda essa treta ele tá o tá precisando de fama tá precisando de alguma coisa e fez essa coisa toda aí porque ele é filho do criador da Mônica né pelo que eu entendi ali já não é tão famoso né porque o pai dele que é famoso né eu tô achando que é para ganhar views se ele perdeu se ele perdeu aí tem coisa que se for golpe seja prova um por um grave eu aqui mostrando vocês que eu não estou fazendo não estou enganando né porque se ele filmou eu fui lesado ele não tinha problema nenhum para devolver como é que filmando ele ele conseguiu perder é só no você mesmo ele abre a caixa e quando ele de fato chega na caixa da rtx ele se depara com três potes de areia como é que ele cara que situação você tem um pote de uma tapa é grande que tem dois potinhos menores de areia cara se deu trabalho de botar o areia certinho tá ligado nos potes que complementam certinho a caixa para enganar né velho os caras é safados tem galera do tijolo que nem se falou né mas isso daqui é mais areia areia mijada isso aqui é o pior de tudo porque é uma ofensa né eu falei eu sou trouxa toma aí a minha cara acho que não chega eu prefiro o tijolo o tijolo é menos pior e o tijolo é impessoal o tijolo é seco a área mijada não a área mijada é muito tapa na cara é muita é muito desaforo é muito respeito pode crer para o baixo por ele cara é uma situação péssima uma situação tá muito estranha essa história com isso começou a tomar todas as atitudes necessárias tá me parecendo o golpe publicitário então em contato com a Amazon no mesmo dia exigindo o reenvio eu não sou bobo não cara o vídeo nas redes sociais para poder mostrar o que estava acontecendo em entrevista ao ao ele disse que abre aspas eu sempre gravo os vídeos por causa de alto valor por segurança eu tinha a olha que o pinto pinha com ele e afirma que já no primeiro contato com o atendimento da Amazon ele disse que não podia resolver a situação ele foi direcionado a um setor de abre aspas objetos de alto valor esse setor não é atendido por telefone o chat só e-mail e de acordo com esse foram semanas né mas nada aconteceu inclusive não vi que ele falou que várias vezes a estranha essa história não consigo acreditar não sou eu sou incrível dia e fala a gente desculpa eu pedi para você estar na verdade é uma semana eu quero ela estar uma semana mas aí ele fala eu preciso de mais 48 horas aí passa 48 horas sabe os atendentes vão empurrando com a barriga vamos fazer um serviço com a bunda isso é foda e o mais absurdo de tudo de acordo com ele no vídeo é depois que ele recebeu um e-mail de uma atendente que tinha uma exclusão automática da conta veja bem a atendente supostamente enviou um link para ele para escolher para ele cara cara que absurdo então você passou com a gente ganhou maria mijada então assim entra nesse link aqui que resolver o seu problema aí é o link de deletar a conta o problema é gravar a gente tá batendo cara que absurdo nossa que absurdo cara isso aí é igual prisão publicitário não sou bobo não cara que tava passando semanas e ele não fez nada e esse jogo é um boletim de ocorrência e também entrou com uma ação judicial de pequenas causas contra a Amazon ele também alegou que ele comprou isso antes do período de promoção multinacional que era o Prime Day e que ele havia conseguido a placa por um preço mais baixo que o comum por isso a vez de pedir reembolso o produto equivalente como consumir artigo 35 código de defesa consumidor ele decidiu exigir o cumprimento do que foi vendido que era a placa de vídeo outras palavras ele não queria a grana de volta não queria produto ser melhor que era a entrega da placa e iniciou-se o processo o que aconteceu foi que depois de 19 dias desde que a área me já foi entregue para ele a ela não finalmente decidiu tomar uma atitude correta e ela mesma própria é mas o Brasil decidiu enviar a placa de vídeo correta para ele o que acontece aqui é muito simples você tem que entender que a Amazon é o marketplace a Amazon em si é um mercado em que as pessoas podem lá criar contas e falar olá eu estou abrindo aqui a minha loja de tapetes aqui é tapetes do Lion aí você entra na minha loja na Amazon você pode comprar tapetes digital é por suíte do Lion para você virar né o mascote tipo de fã entendeu aí você abre lá você compra o produto a todo mundo falando do cara isso aí foi igual publicitário tem certeza para você poder fazer a sua compra certeza se você tá tendo pior tecnicamente aí vamos no meio que lá mas não tem que resolver mas ela não quer se queimar cara exatamente ela não quer se queimar e ela já tava se queimando então o que aconteceu foi que a Amazon lavou as mãos e depois que eu tava dando merda ou depois que ela viu que realmente foi um golpe e não ia mandar a placa de vídeo dele a Amazon decidiu custear a placa de vídeo dele ela interviu e mandou ela mesmo lá tá vendo ó se bobear o cara comprou até naqueles naqueles porque assim tem anúncio que é fake né tem anúncio que é fake ele é na Amazon mas não é na Amazon tipo um site fake talvez o cara tenha comprado nisso também o valor dele então no final depois de 19 dias o filho aí do Maurício de Souza o Maurício tá aqui da Souza finalmente teve envio da sua placa de vídeo correta felizmente teve um final feliz né teve aí a trancos e barrancos foi uma situação absurda e complicadíssima mas pelo menos ele teve tá bem feio isso aí cara porém o senhor né é Maurício Taqueda não estava feliz simplesmente receber a sua placa de vídeo ele queria indenização ele acreditou finalmente que aquilo lá foi péssimo pra ele então ele decidiu conviver um processo e aí na indenização queria indenização ainda esse golpe tá cada vez mais aparente suaves valores de 73 mil reais dá pra comprar mais umas 5 placas dá pra começar a minerar Bitcoin tá ligado? é exatamente ele já viu a oportunidade como o que vamos farmar Bitcoin vamos que vamos quero outras 5 placas meu Deus cara tá explicado puta feio que a história então essa era a justificativa dele deu crise de saúde mental ele teve problemas de ansiedade aaaah crise de saúde mental foi golpe é milionário fazendo esse fiasco aí é golpe publicitário e uma sentença ele né não aceitou o pedido dele ele falou que abre aspas apesar da parte autora ter recebido em um primeiro momento três potes de areia no lugar do produto adquirido pelo site da ré não se evidencia o mau atendimento pois o juiz destacou que Amazon enviou o produto correto após o ocorrido e assumiu os danos da entrega equivocada ele fez direitinho cara por 15 mil reais porra a empresa tipo assim ele comprou de um anúncio vagabundo que nem tinha a placa e a empresa a Amazon deu a placa para ele porque ele não comprou a placa ele comprou os potes de areia porque ele comprou um anúncio fudido se bobear nem no site oficial da Amazon não foi pegou num fakezão se bobear não tem certeza né é só palpite e aí depois ainda queria processar mas vai lacrar para outro lado cara isso daqui contextualiza-se como mero dissabor sem humilhação perigo ou abalo a honra e a dignidade indenização negada e é claro né que o Maurício não ficou nem um pouco feliz com isso por isso ele recorreu a decisão em primeira instância em 12 de setembro meses depois o pedido né foi negado novamente os desembargadores tem feito o prazo de 19 dias para entrega da nova placa de vídeo foi algo razoável e que o incidente se configurou como um bem aborrecimento não justificando a concessão de danos morais e aí meus amigos o cara queria né Música no Fantástico então ele foi de novo ele foi de novo e aí recebeu novamente né é um pedido negado viu ou trabalha se você o cara foi lá não chegou isso aí com boa visão não o juiz viu o golpe que o cara tava tentando dar é a seguinte frase abre aspas perdi ação e recurso contra a Amazon receber uma caixa de areia mijada ter tido uma das piores crises de ansiedade da vida e ter que me expor nas redes sociais para que crise de ansiedade isso não passou de um mero aborrecimento boa sorte aos que passarem por alguma situação parecida é isso meus amigos essa história do senhor Maurício Taquera de Souza que gastou 15 mil reais para comprar uma placa de vídeo e recebeu a areia mijada da Amazon eu acho essa situação muito bizarra porque assim eu não sei quem era o advogado que tava assessorando ele mas mano sério eu acho que esse caso era muito mais tranquilo de ganhar se tivesse alguns argumentos melhores aqui tipo assim tudo bem ele pode ter tido a crise e não tido viajar mas eu acho que se você apresenta isso pra um juiz geralmente ele vai cagar né tipo como cagaram aqui nesse caso então assim eu acho que seria muito mais viável por exemplo juiz deu só uma pisada na orelha dele ô Rafa que você citou ali da pessoa mandando ele deletar conta e tal tipo mano só isso eu acho que já juiz Kratos é é o juiz Black Thor ô Rafa certeza que é o cara lá do fio lá mas acho que o mais agravante aqui é se ele tivesse utilizado né do trabalho dele porque eu sei que ele streama eu não sei se ele faz isso profissionalmente e tal mas ele deve ter uma renda com a Twitch e tal não sei nem se ele streama mais mas eu sei que ele streamava bastante né mano ele podia muito bem alegar que os 19 dias teria atrapalhado o trabalho dele tá aí detalhe ele falou que ele pagou mais barato mas pagou 15 mil o que que era eu nem sei se tem a 4090 TI já tem ou não tem qual que é que custa 15 mil que ele conseguiu mais barato quanto é que era o preço? então 30 mil não porque com 15 mil cara se ele é de São Paulo aqui ou Rio de Janeiro ele vai nas lojas ali e compra cara que barato é isso de 15 mil nossa mas eu com 15 mil dá pra fazer a festa ir numa loja física cara não não interessa que é de meses atrás cara não qual que é a marca da placa será alguém sabe? não, 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 não vamos pegar um exemplo aqui meu quem marcou? o meu monitor principal queimou e eu tava sem monitor pra trabalhar pra pagar 15 mil e esperar vir? tudo certo mas e se tivesse vindo errado? eu não fui na loja isso ia atrapalhar minha vida ia atrapalhar meu sustento então talvez eu conseguiria um processo muito fácil com isso então eu acho que só os motivos utilizados aqui pelo Maurício não foram muito válidos ali né não foi muito fácil convencer o juiz com aqueles argumentos exatamente eu acho que o processo que ele moviu eu vou ver depois ali o Gustavo cara, você pede uma indenização de 75 mil reais porque tive crise de saúde mental ah, eu tive bateu ansiedade recebi a alheamejada estou com problemas mentais ansiedade quero 75 mil cara, o problema dele foi resolvido em menos de 20 dias é uma situação péssima ninguém tá falando aqui que o que aconteceu com ele foi pouca bosta não, foi uma situação péssima mas o problema foi resolvido entendeu? e aí o cara quer me pedir 80 mil conto por crise de ansiedade desculpa se eu fosse juiz eu falava também meu amigo, você tá achando que eu sou otário? tá zoando com a minha cara? eu entendo perfeitamente o juiz eu entendo perfeitamente a avaracível porque é um mérito de sabor infelizmente é um mérito de sabor o cara pra gastar 15 mil numa placa perda e danos que nem você falou por causa de trabalho cara, esse tipo de coisa tem que ir fisicamente se puder é, com live streams porra crise sonora, é aí você pede pararáia é que viu o pararáia a renda que eu perdi nos últimos 20 dias mais aborrecimento mais a questão justamente do atendimento quase dele com a minha conta isso aqui é um absurdo ele tinha margem pra poder processar agora pede 75k porque tive crise de ansiedade e bubu ah, pelo amor de Deus, cara essa parte aqui é complica não, não eu acho que a gente tem que deixar claro pelo menos na minha parte, né eu sei que pessoas tem realmente crise de ansiedade e depressão enfim, eu não vou entrar nesse mérito mas eu acho que quando você usa isso como argumento pra dizer que, sabe ah, eu perdi minha viagem eu desisti de viajar tipo, tá, mas o juiz ele vai, mano você desiste de viajar você tá dizendo duas semanas você tá dando duas semanas é um argumento muito fraco pra você convencer o juiz não cola não cola, não cola não tem como e é claro, ele fica puta ninguém, ninguém tá dizendo que o que aconteceu com ele foi suave entendeu mas, eu acho que o processo uma indenização por isso foi ridícula eu acho que ele mereceu completamente uma indenização mas eu não acho que ele não sei não ele mereceu 75k e outra a lógica aqui não vale pra ver não foi a lógica digital que ele comprou ele tá processando na Amazon deixa eu ver se se tá aparecendo ali isso aqui é um outro problema ah, tá é uma 3090? é 3090 ou 80? claro, Brombatio, vai te enfia nessa merda de jogo enfia no teu cu não dá pra entender se é 80 ou 90? eu acho que é 80, né? vamos ver quanto é o preço dessa aí agora, hoje em dia 3090 Ti deixa eu ver se eu acho o preço aqui vamos ver se se tem justificativa tudo isso 3090 Ti nem é 4090 ainda meu Deus do céu olha, cara eu tô vendo aqui, mano e simplesmente não não tá fechando essa conta dessa história aí se for 3080 piorou, né, mano porque a 3090 de 24 giga o mais caro que eu achei aqui foi 11 mil 12, né 12 mil o cara pagou 15 numa 3090 ou 3080 não dá pra entender bem direito ali não dá não dá pra sim, cara porque o preço não é tanta diferença assim 3090 Ti da Palit vamos ver aqui vamos ver se por esse nome melhora o preço é essa aqui, ó caralho, cara olha só olha só, mano 8 mil 8 mil deixa eu ver aqui 11 né 12 aqui, ó não, cara o cara passou pagou 15 mil e falou que pagou barato sai da frente, ô caralho e essa aqui ó, essa aqui é TI, ó 12 mil essa aqui é TI 12 mil e ele pagou 15 e achou barato ainda tá aí, ó é eu achei eu achei que o cara tava na mais mais cara né tá aí a 4090 tem a 4090 tem TI, não? acho que não tem TI ainda, né não tem, né mas olha só, meu nossa, cara não dá pra não dá pra acreditar e o cara tomou-lhe um cambão desse e na teoria, né pra mim, mentira pra comprar ou pra vender ele não comprou com a Amazon ele comprou com a loja sei lá, mano placa de vídeo do Juninho pagou 15 pau pra placa de vídeo do Juninho recebeu a reanjada quem que ele tem que processar? a placa de vídeo do Juninho se você processar mas a Amazon entra junto, né nesse processo porque é a plataforma deles, né não, mas aí é outras mil aí se ele não tá em contato com a Amazon vou mover um processo contra esse babaca e se junta o processo comigo aí é outras mil mas a questão aqui é que ele processou a Amazon em si e aí processar a Amazon em si não cola pedir 75 mil pra Amazon por causa do que aconteceu aqui mesmo assim se for de um ano atrás o vídeo não importa 15 mil no ano 3090 e não foi comprar na loja 15 mil em cima e não pagava imagina agora se tem algum valor chamada a placa de vídeo do Juninho eu tô fazendo uma marketing se for o caso aí manda aí pra gente os royalties, tá mas enfim marketing negativo, né os caras mandam a área meijar se for o caso sinto muito, tá a placa do Juninho mas o fato é que era pra ele processar esses caras ele processou a Amazon e o pior a Amazon arcou com os custos da placa de vídeo do Juninho ela falou e pagou a placa de vídeo que o moleque não recebeu então na visão do juiz a Amazon fez tudo que podia ir um pouco mais a única falha que grafica ainda quis lacrar ainda esse contato ainda quis lacrar pedindo linearização por frescura mas acredito que não foi esse o caso deve ter tido uma comunicação terrível deve ter tido um problema ali com a tendência que devia ser porco mesmo de fato mas cara, não existe isso de uma empresa mandar toma o link aqui clica aqui para receber a sua placa de vídeo e você vai lá e dar a sua conta mas se fosse uma merda de fato é um processo só disso desde quando as pessoas ricas compram assim em Amazon por crise de ansiedade desde quando? desde quando? quem tem dinheiro vai lá e compra na hora quem tem 15 mil na mão vai lá na hora e compra tá muito mal contato se ele receber a placa de vídeo querendo ou não ele vai ter oportunidade de continuar extremando só não vai levar em casa os 75k mas pelo menos no fim tudo correu bem e aí fica de aviso para vocês se vocês forem comprar uma placa de vídeo pesquisa bastante veja se a loja tem procedentes veja se a loja é confiável grave quando for receber o produto ah, ia parcelar sim se tivesse parcelado era só pedir estorno no cartão e devolver o produto não, quem tem 15 mil na mão cara não, vou lá e quero agora vou esperar me diz me diz vocês com 15 mil na mão para comprar uma placa dessas vocês iam esperar chegar ou vocês iam no centro comprar não, mas pela mordida que 20k que 20k para mano para cara não não lacra mano não apoia as lacrações aí cara para mano que 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 mané 20k cara que mané 20 mil tá doido cara não aí tudo bem ô Brombati se tu mora num lugar fodido que não tem aí sim tu é obrigado a esperar né porra cara tem grana deve morar em São Paulo Rio de Janeiro no mínimo né não e outra cara tu chega na loja e tu fala cara eu te dou no pix aqui 15 mil tu consegue desconto cara tu consegue desconto quem é que não consegue desconto com dinheiro na mão mas tem que ser muito burro né cara tem que ser muito imbecil pra não ganhar desconto com 15 pau na mão